Falando em desonestidade intelectual, vamos dar uma olhada nisso aqui rapidão, rapidão. ITCMD, ministro, fala. Ridiculamente baixo. Você acha baixo ainda, seu ministro? Eu não tô falando de herança do cara ter dois apartamentos e deixar um pra cada filho. Isso é uma bela de uma herança. O Estado tributa, viu, ministro? Dois apartamentos deixados, um pra cada filho, o Estado tributa. Não é disso que eu tô falando. É, o Estado tributa. Não importa. Deixar um chevette pro teu filho, vai ser tributado, tá? Eu tô falando de fortunas de 500 milhões. Seu ministro, essa não é a regra do Brasil. Há fortunas de 500 milhões, mas essa não é a regra do Brasil. Um bilhão. O senhor acha que quem tem um bilhão de patrimônio tem um bilhão em nome da pessoa física? Ou ele já transformou esse patrimônio em operações empresariais e ele já tem uma estrutura empresarial? Essa estrutura empresarial não vai pro inventário, seu ministro. Cara, todo mundo que fica rico no Brasil abre uma holding, coloca todos os bens no nome da empresa e quando morre só transfere no nome do cara pro nome dos filhos. Tu sabe quanto que custa? Hoje eu tenho, sei lá, 100 milhões de reais em patrimônio. Então eu tenho 100 apartamentos de um milhão de reais cada um. Eu tenho um bilhão de reais em patrimônio. Todos esses apartamentos estão no nome da minha empresa, tá? Você sabe quanto que custa pra transferir todos esses apartamentos pros meus filhos? Você tem noção, ô pangaré? Mil e duzentos reais. Uma alteração contratual. Numa alteração contratual, todos esses mil apartamentos vão sair... A empresa é a mesma, a empresa é dona dos apartamentos. Eu só faço uma alteração contratual, tirando um sócio e colocando outro. Sabe quem que paga imposto sobre um apartamento? O pobre. Sabe quem que paga imposto sobre... Claro, galera, tem um custo pra gerir essa holding. Tem um custo pra isso, né? Mas o cara que é rico, ele tem esse dinheiro. Sabe quem não tem dinheiro pra transferir essa herança? O pangaré. Que morre e deixa um apartamento pros filhos. E os filhos vão ter que vender o apartamento pra pagar o imposto. e pagar ainda imposto de renda sobre a valorização desse imóvel e ainda pagar ainda a porcentagem pro governo. Dois bilhões? Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar um bilhão de reais? Para, senhor ministro. Que mérito? Mandou mal. Vai falar em mérito agora? Ninguém discute mérito aqui, não. Mérito não é argumento. Cara, isso aqui é foda. Tipo assim, eu trabalhei. Eu trabalhei a minha vida inteira. Paguei todos os meus impostos pra ter a minha casa ou pra ter um apartamento ou pra ter, sei lá, 10 milhões de reais. Aí eu morro e deixo pros meus filhos. E o pessoal fala assim, qual que é o mérito? Não precisa ter mérito nenhum. Porque o filho da puta que criou esse dinheiro, que criou essa riqueza lá atrás, ele já pagou o imposto de renda, ele já pagou os impostos, ele já fez o que ele tinha que fazer. É dele aquele patrimônio. E aí ele entrega pros filhos. Não, mas não pode. Tem que deixar 16% pro governo. Lá. Patrimônio. E tu sabe quem que não tem 16%, 8% ou 16% pra pagar sobre um apartamento de 500 mil reais? O pobre. Aí o pobre vai ter que vender a porra do apartamento pra pagar os 8% ou 16%. Não sei quanto é que tá agora o imposto de soberança. Era 2%, foi pra 4%, depois foi pra 8%. Estão falando que querem botar em 16%. O pobre não tem, então o pobre vai perder aquela casa, vai perder aquele apartamento. Porra. E outra coisa, há pessoas, há herdeiros que tem mérito. Eu conheço vários, várias pessoas, tenho vários amigos inclusive, que estão lá no trator ajudando o pai na lavoura, trabalhando, ajudando a impulsionar esse país com agronegócio. Essas pessoas não tem mérito? E as pessoas que trabalham com os pais nas empresas? Hum, comparação. O imposto sobre... Tu tá entendendo o que esse animal... Tu tá entendendo o que o Haddad, esse animal, tá falando? Ele tá falando assim, não, mas tem países que tem um imposto sobre herança maior que o do Brasil. Sim, mas não tem 30% de imposto de renda, mas não tem 70% em tudo que tu consome, vê, cheira. Não tem, cara. Você tá entendendo o que o filho da puta tá falando assim, não, então, ô, vamos botar então 90% de imposto de herança? Vamos, vamos botar 90% de imposto de herança. Mas tira imposto de renda, tira ICMS, tira PIS, tira COFINS, tira tudo isso. Automaticamente o acúmulo de capital da população vai ser 3, 4, 5, 10 vezes a mais. Entendeu? Porra, mas... Olha o que esse filho da puta tá falando. Olha o que esse filho da puta tá falando, cara. Não tem países mais desenvolvidos que o Brasil que o imposto de soberança lá é maior. Só que os outros impostos são isso aqui, no Brasil é desse tamanho, cara. Você tá entendendo que esses filhos da puta, esses bandidos, esses salafrários, eles pegam só, eles escolhem, eles escolhem, não, é que lá o imposto de herança lá é maior, é. Todos os outros são mais baixos, mas o dinheiro é maior, então eles vão falar só isso. Usa a semântica freestyle pra ganhar o apoio desse bando de orangotango com sanguíneo que segue esses bosta aqui, cara. A segurança aumentou isso com isso, mas eu só tenho que fazer o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só tenho que explicar pra população brasileira e fazer um estudo, compara... O vídeo é cortado assim, tá, galera? Não sei o que eu tô cortando, não. ...o sistema tributário desses outros países com o sistema tributário brasileiro. Quando nós vamos comparar esses sistemas tributários, nós vamos dizer que o Brasil tributa muito mais do que esses outros países. Claro que nesses outros países pode haver uma alíquota maior, mas a alíquota não é o único elemento comparativo, ministro. Pelo amor de Deus, eu tenho muitos assessores que só sabem disso. Vamos falar a verdade. Ele sabe disso, cara, só que... Você tá entendendo? O Haddad sabe disso, cara. Só que a única função dele é aumentar a arrecadação do Estado, seja aconteça o que acontecer. Olha só. No Brasil, se o sujeito deixar um patrimônio avaliado em 200 mil, o Estado vai tributar. Em outros países, não necessariamente. Há países, inclusive, que só tributam a herança quando o patrimônio deixado ultrapassa 5 milhões de reais. No Brasil, o sujeito que deixou um apartamento, como o senhor citou, um só apartamento, de 300 mil, vai haver tributação. Em outros países, senhor ministro, a depender do número de herdeiros, a tributação é menor. No Brasil é exatamente a mesma coisa. Eu tenho dois filhos. Vamos pensar que a tributação é 300 mil por filho. Eu posso ter um patrimônio de 600 mil e ninguém paga nada. Mas no Brasil, tu paga, irmão. No Brasil, se o teu pai, se a tua mãe, se esse desgraçado morrer agora, tu vai perder esse barraco que tu mora. Ah, André, mas eu sou pobre. Eu moro num barraco que não vale 100 mil reais. Ah, e os 8% do Estado? Hã? E quando os teus pais compraram esse barraco de merda aí, eles pagaram 15 mil. Hoje, 20 anos depois, vale 150. Você sabia que esse ganho de capital tem que pagar 27% de imposto de renda? Mais os 8% sobre herança? Somando tudo, tem que pagar mais do que um terço desse buraco de merda que tu mora hoje? Não, mas é só um buraquinho de merda, André, um barraquinho de merda de 100, 150 mil. Tu sabia que quando teu pai tava aí morrer, quando eles deixaram esse buraco de tatu pra ti, tu vai ter que dar 30, 40 pau pro governo, senão tu vai perder essa merda e vai ter que morar de aluguel? Ah, não, André, calma. Pera aí, André, veja bem. Entenda. É só rico que paga imposto no Brasil. Rico não paga imposto no Brasil. Nunca pagou e nunca vai pagar. Rico escolhe quanto quer pagar e quando quer pagar e se ajudar ele lá na frente ainda ou não. Porra. Seu ministro, eu tenho que explicar tudo isso pra população brasileira. Porque o filho não teve mérito nenhum. Não falou em mérito, acabou o vídeo. Tchau, tchau pessoal, acabou o vídeo. O que você acha? Comenta aqui pra mim. O filho não tem mérito, o cara tá falando. Cara, o filho não precisa ter mérito. O filho não precisa ter mérito. Tá ligado? O que nós temos que entender é que a riqueza, ela já foi criada. Se o meu pai deixar alguma coisa pra mim, tudo que ele criou, tudo que ele pagou de imposto, tudo que foi tributado, tudo que foi feito, ele já pagou o que tinha que pagar. Agora o bagulho vem pra mim. Mas não, vem o Estado socialista e fala esse tipo de merda pra vocês. E tu sabe o que é pior disso aqui tudo? Tu sabe o que é pior disso aqui tudo? É que o pobre vê isso aqui e bate palma. O pobre vê uma parada dessa aqui, meu, ele caga um tijolo de alegria, irmão. O pobre vê isso aqui, cara, ele caga um tijolo. O cara fala, é isso aí, tem que tributar. Os bilionários, os trilionários, os quadrilionários, entendeu? Aí o pai e mãe dele morrem. Fica aquele buraco de tatu que ele tem lá, que custa, sei lá, 100 mil reais. E vem o Estado e fala, irmão, você tem que pagar 50 mil de imposto. Como 50 mil? Tem que pagar 50% de imposto? Não. É que quando teu pai comprou isso aí de uma área invadida, essa porra, não tinha ITBI, não tinha registro, não tinha nada, agora tem tudo isso. Teus pais compraram esse terreno, essa casa, por 5 mil reais. Hoje vale 100. Tu tem que pagar 27% sobre 95 mil, mais 8% sobre 100 mil. Então você tem que pagar, entregar metade disso. Você tem esse dinheiro? Você tem esse dinheiro? Não, eu não tenho esse dinheiro. Como é que a gente resolve agora? A gente vai botar tua casinha que vale 100 mil a leilão. Nós vamos leiloar essa tua casinha que vale 100 mil a leilão. E vamos primeiro pegar a dívida do governo e o que sobrar a gente dá pra ti. E tu sabe o que funciona nesses leilões do governo? Nesses leilões do governo, ninguém pega o valor que quer, né? O pessoal vai pegar metade do valor. E aí, sabe quanto que você vai ganhar nesse buraco de tatu de merda que tu mora hoje? Faz o L, filho da puta! Faz o L, filho da puta!